O que é isso? O que é isso? A primeira foi da Genoveva Ferreira, que era filha de Profilio Pimentel. Essa que vemos agora é de Dr. Luiz Acariz de Lima e agora Dr. Luiz Raul da Rocha Medeiros. Outra de Raul de Rocha Medeiros. Aqui vemos Dr. Jeremias de Paulo Eduardo. São fotos colhidas no centenário de Monte Alto, em 1981, e que procuramos reproduzir e trazer ao público a memória da cidade por meio dos nossos antepassados. E entre eles, José Pertino Boto, José Zacarias de Lima, que foi prefeito, Dr. Júlio Raposo da Amaral, na Revolução de 1932. Também temos outros combatentes da Revolução de 1932 de Monte Alto. A família do prefeito Elias Badur, que foram... Dr. Luiz Acariz de Lima, em visita ao deputado Cunha Bueno. Temos no fundo musical uma música que foi da autoria do senhor. E a letra, de quem é? A letra é minha. A música é do... O Lívio Liá. Ele fez essa música há 25 anos, e só no centenário de Monte Alto conseguimos colocar uma letra. Aqui nós estamos vendo também a primeira igreja de Monte Alto. E lá ao fundo, a nova matriz, a atual. Aqui pedreiros na construção da igreja. Aqui a igreja sendo construída, a nova igreja, a matriz. Pedreiros na construção da igreja. O Padre Ramalho. Festeiros da festa de agosto. A igreja no mês de maio. Aqui a rainha da festa de agosto. Procissão do senhor bom Jesus. Procissão do senhor bom Jesus ainda. Aqui o pavilhão de festa do senhor bom Jesus. Como era feito antigamente. Aí o painel das fotos apresentadas. A construção da estrada para Tabarana. A construção da estrada de ferro. Monte Alto. Da Companhia Melhoramentos. A abertura entre a Serra da Tabarana. Essa música agora é do Fernandão. Essa música que estamos ouvindo em fundo é do doutor Fernando Ferdiandari. O conhecido Fernandão. O saudoso Fernandão. O saudoso e conhecido Fernandão. Aqui nós vemos a Maria Fumaça. A estação de Tabarana. Da estrada de ferro. Vagões da Companhia Melhoramentos. A estação da Companhia Melhoramentos. Aí. Lavradores trazendo o tomate para transportar. Pela Estrada de Ferro. Aqui nós temos a cervejaria dos Maracines. Pela Estrada de Ferro. Pela Estrada de Ferro. Aqui ainda é da festa do Senhor Boa Jesus. Trabalhadores da fábrica de macarrão dos Riema Procuramos trazer muitas recordações antigas de Monte Alto Para que a memória da cidade não ficasse esquecida Então aí nós vemos as primeiras, o jardim sendo construído O jardim central As ruas como eram Trecho da rua do comércio Trecho da praça onde era agora a praça Augusto Carácio A capela e dos primeiros cemitérios A farmácia Vaz que ainda existe ao tempo e é preservada A rua do comércio ali e uma visão de Monte Alto mais antiga A rua do comércio novamente Pela década de 50 Desfile das escolas do ginásio O jardim antigamente como era com suas jaqueiras Largo João Pessoa atual, Praça da Bandeira É a residência onde era usado o fórum da cidade Uma visão de nós temos o antigo São Jorge Que já é parte da nossa história Aí a praça onde ficavam os carros de praça Saiu o passo municipal Antônio Prado O estado, o estádio da associação de Monte Alto Os primeiros caminhões da SICA A inauguração da rua Dr. Raul da Rocha Medeiros Cerramento da placa A inauguração da piscina do Monte Alto Clube Antigo Aeroclube Monte Alto Aí nós vemos o dia da instalação da comarca Aqui a inauguração da DDD Pelo prefeito e dos postes de luz de mercúrio Pelo prefeito Zé Canale Fioravante Zé Canale Isso O primeiro avião E a doação dele por Assis Santobriand O primeiro banco nosso que pertencia A Santa Casa de Misericórdia A juventude integralista de Monte Alto Os primeiros postes de luz elétrica A Semente, um dos nossos jornais antigos Anota uma revista também que circulava antigamente A chegada do expedicionário Hernandes Soares O jantar em homenagem a Hernandes Soares de Mário Vicente Expedicionário de Monte Alto Chegada de Mário Vicente Expedicionário também Aqui a nossa banda de música Uma das primeiras A Anionho do Livramento J. Bueno do Livramento Orquestra de Mário Venere Na festa do Senhor Bom Jesus A bandinha do Mário Venere também Programa de Calouros No antigo São Jorge Carnaval Com o Rei Momo Desfile do Ginásio Estadual Hoje, Escola Dr. Luiz Acariz de Lima Aqui são os fundadores dos Jogos Abertos do Interior Aqui a Escola de Boxe Os Jogos do Obelisco Os nossos primeiros times de futebol A visita de Carvalho Pinto E a visita do então governador Paulo Salim Maluf Na exposição de fotos antigas O conjunto de fotos apresentadas É um trabalho de pesquisa Do professor Luiz Carlos de Vicente Que pesquisou em 1981 Ele que era presidente Da Comissão de História, Geografia E Estatística do Centenário Professor, deu muito trabalho Na época para reunir essas fotos? Na época deu bastante trabalho Porque eram fotos que estavam espalhadas pelos populares Então eu tive um ano Um, dois anos e meio de trabalho Anterior para reunir essas fotos E aí E aí E aí E aí Obrigado.